Vamos ver hoje, se ele realmente é a máquina, e porque ele tem a melhor câmera do mundo em smartphones, até quando? Será que ele realmente é monstruoso? Segura aí, vamos ver. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos hein meu filho? E chegou. Será que não demora muito não né? A monstruosidade da Xiaomi, o melhor aparelho da Xiaomi hoje. Muitos dizem que é o melhor aparelho do mundo, e a melhor câmera do mundo, pelo menos em pontuação é. Faltam algumas pontuações de outras marcas aí, mas até o momento desse vídeo, talvez quando você estiver vendo daqui a um tempo, já não seja mais. Mas por enquanto é Xiaomi Mi 10 Ultra cara. A máquina da Xiaomi, eu tava ansioso por esse aparelho. Gostei da caixa velho, olha essa caixa aqui. Não parece que tem uma bola? E... Olha isso, e a bola anda. Olha que louco essa caixa velho. Aqui é o aniversário da Xiaomi, não é 10 anos, gostei muito dessa logozinha aqui. Bonita, elegantíssima, uma das caixinhas mais bonitas que eu já vi em smartphone. Vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser importar, pois não vem para o Brasil, a Xiaomi já falou. De repente pode vir? Pode, mas vai ser muito caro, não que ele seja barato. Mas ele está a nível de Galaxy S20, Note 20 Ultra, Motorola Edge, iPhone mais top, Huawei P40, enfim. Super máquina, vamos abrir aqui. Estamos aqui, aqui ele está falando sobre o aniversário, agradecendo. Rintão, tintão, que é obrigado por ter comprado o nosso produto. Enfim, não vou ficar lendo pra vocês não gente. Vocês me sacrifiquem muito pra estudar mandarim. Já vamos ver o bichinho aqui de lado. Cara, a caixa é muito slimzona. Eu gostei muito. Ah, outra coisa aqui. Carregador de 120W, é o carregamento de smartphone mais rápido do planeta. Carrega mais ou menos de 20 a 25 minutos, 26 minutos. Carrega muito rápido. Seu cabo USB tipo C. Veja a galera falando, é uma bateria que carrega muito rápido, deteriora mais rápido. Galera, é lógico, ela carrega mais rápido. Você vai usar o smartphone mais rápido, e ela vai deteriorar mais rápido. Em questão matemática, é simples. Vamos lá. Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, vocês querem? Coloca aí embaixo nos comentários. Aqui ó. Sua caposa. Cara, que elegantesse isso hein. Que elegantesse isso. É um acrílico, já vamos ver também. E o seu adaptador, ó. O bagulho chegou da China e se colocou na boca. Parabéns. Tô tomando própolis com limão. Ó. O seu conector... Deixa eu tirar a chavinha aqui, é o seu manual. Porque ele não tem entrada pra fonte de ouvido né, então... Tem que ter o adaptador, pelo menos tem um adaptadorzinho ali. Tem que ser adaptador aqui no Brasil, o valor tá muito pior né. Tem nem comparação. Daqui a pouco o aparelho vai reclamar, você me colocou na boca brasileiro. Olha que carregador bonitão, vamos lá abrir ele. Você tava ansioso? Já vou tirar aqui, já vou meter a mão nesse selinho aqui. E mano... Olha isso velho. Olha isso aqui ó. Os detalhes do carregador inalâmbrico, que ele carrega em cima da base. Carregamento wireless NFC. Olha esses detalhes cara. Que aparelho fantástico. É transparente, mas não é adesivo. Então, é o que eu ia falar agora. O Gabriel perguntando se é transparente ou adesivo. É um adesivo, essa capinha aqui por dentro é toda feita e tal. Ele não é tão bonitinho assim por dentro não. Mas cara, quem que sabe disso? Se você sacar um aparelho desse. E aqui tem suas câmeras com zoom de 120x. Já vamos falar do zoom dele também, que é uma coisa realmente muito legal. Apesar que 120x dá pra aproveitar, vou explicar isso aí mais pra frente. Vou ligar ele aqui. Enquanto eu ligo, vamos fazer um tour por ele. Tem aqui, seu botão de ligar. Seu botão de volume. Seu alto-falante, ele tem alto-falante estéreo, tem em cima também. Entrada USB e seu chip aqui, pra você ligar né. Desse lado nada, limpo. Em cima microfones e o seu infravermelho, pra você comandar tudo da sua casa. Ar condicionado, tv, bluetooth, som, enfim. Show de bola. Aqui atrás todas as suas câmeras, vamos falar delas daqui a pouco. Olha os detalhes das câmeras. E a zoom de 120x, já vamos mexer com ela também. Cara, isso é muito bonito. Esse estampado aqui da Xiaomi em cima dela. Cara, muito bem feito. Não é real, mas é muito bem feito. Não sei se vocês conseguem ter essa noção. Mas parece 3D mesmo. Parece que realmente foi colocado uma capa transparente. E tudo lá dentro é assim cara. Tem profundidade a imagem. É muito bonito. Xexuixi. Sua câmera frontal, só tem um buraquinho aqui. Já vamos falar da sua tela, vamos logar ele agora. E já vamos falar das especificações e dar uma testada nele. E galera, antes de falar dele, fala o seguinte. Vai na opção aí em cima galera, se inscreva no canal. Vai no sininho aí, aperte em todas. Se quiser concorrer prêmios todos os meses, seja membro do canal. É aquilo galera, pra vocês é só apertar um botão, um clique cara. Um clique, no máximo dois pra dar um like ali. Mas pra gente é muito importante. Estamos agora em busca de 2 milhões de inscritos. Olha o vídeo que a gente tá trazendo. Fora um monte de vídeo de dica, dá aquela força, se inscreva no canal. Tem o nosso outro canal de vlog também ali diário. Tá tudo aí abaixo, nossas redes sociais. Baixe o nosso aplicativo pra concorrer a prêmios. Vamos deixar aí abaixo o nosso aplicativo, beleza? Uma observação. A gente abriu a caixa agora. E ele tava 1%. A gente parou o vídeo e falei, vou pôr pra carregar né. Vou acelerar umas coisas aqui enquanto... Cara, eu fiquei impressionado que o Gabriel chegou no quarto agora. Vamos gravar? Como carrega muito rápido, achei que ia estar uns 60%. 100% cara, assustador. Se vocês quiserem que rola um vídeo mostrando como isso funciona. Cara, ele carrega muito rápido, nunca vi um negócio desse. Coloca aí abaixo pra gente fazer o vídeo. Coloca aí, dá o like também. Ó, só uma observação, ele não tem língua portuguesa. Porque a Xiaomi já falou que não vai vir pro Brasil. Que ele é destinado ao público asiático né. Então tem todas as línguas asiáticas aqui, sei lá. E inglês, que pra mim eu levo de boa, dá pra levar de boa. Então quem tiver interessado em comprar, já sabe que vai ter esse problema. A interface, todos já conhecem né. A MIUI... Cara, ela é absurdamente rápida. Olha isso. Também o processamento dele, é o Snapdragon 865 Plus. Tipo assim, é o processador mais top que existe hoje. Tem versão de 8 e 12GB de RAM. Cara, é muita RAM. Processamento bruto. A memória interna desse é 256GB, mas tem a versão mais barata de 128GB. É monstruoso cara, tudo que tem de melhor hoje, tá aqui. Tem maior zoom. A bateria dele é muito boa na questão de mAh. Tem 4500mAh. Olha lá, já tem um aparelho top que tem mais? Tem. Mas a economia de bateria da interface, a gente já conhece, está muito boa. Fora que você não vai se preocupar na boa com bateria. Cheguei em casa, tenho que sair, botão pra carregar, vai tomar um banho, dar um barro, comer qualquer coisa cara. Ele regaça velho, ele carrega muito. Coloquei cara, se vocês quiserem o vídeo, dá o like pra eu saber o que vocês querem vídeo. Quanto mais like mais eu sei, a galera ta curtindo o vídeo, vai querer outro vídeo. Aí eu faço vídeo de carregamento, que eu nunca vi nada igual cara. E olha que vocês sabem que eu sou chato, que eu sou meio exigente né. Tem sensor de impressão digital, na tela desbloqueia, olha essa animação cara. Desbloqueia extremamente rápido. Tem uma tela Full HD estendida, quase não tem borda galera, é uma tela AMOLED. Por que a galera pira na tela AMOLED? Melhor preto, melhor das cores... Eu não ligo muito pra isso, gosto muito das cores da IPS também. Essa tela é altamente calibrável, quero mais contraste? Tem. Quero mais cores? Tem. Quero menos também? Quero uma matiz mais quente, mais fria? Você consegue regolar tudo aqui. A tela dele, tem uma taxa de atualização de 120hz. Tudo que você imagina de top hoje, ta aqui dentro. 120hz é o que? Ele tem uma taxa de atualização muito rápida, então parece que tudo ta muito mais fluido. Por ele ter um extremo processamento na parte de jogos, ele tem um resfriamento líquido. Tem todo um esquema de resfriamento líquido aqui dentro dele, que você pode jogar muito tempo e ele tenta manter a temperatura. Não falam que vai manter a temperatura o tempo inteiro, porque não existe isso. Mas ele mantém, já foi feito vários testes. E ele realmente da conta do recado. Joga tudo no... Não tem jogo. Joga qualquer jogo. Quando eu falo qualquer jogo, é qualquer jogo. No máximo no talo lotado. Ele tem grafeno e grafite aqui na composição do seu dissipador. Então você vê que é tecnologia de ponta. E agora vamos falar um pouco das câmeras. As melhores câmeras do mundo até o momento. Tem mais aparelhos, tem o Mate 40 que vai ser lançado agora também, que possivelmente pode bater ele, não sei. Acho que o Note 20 Ultra não fizeram o teste com ele ainda. Teve mais alguns aparelhos, mas ele ta lá no talo do negócio. Ele tem uma câmera de 48 megapixels, com abertura 1.8. Outra, uma lente ultra angular de 20 megapixels, abertura 2.2. Outra telephoto de 48 megapixels, ela é mais escura, abertura 4. E outra de telephoto, 12 megapixels, abertura 2.0. Vamos aqui nas câmeras, testar aqui. Então aqui é a interface da Xiaomi que a gente já conhece, foto, vídeo, modo retrato. Tem o modo Pro, que realmente é muito bom, a gente gosta muito. Tem a câmera pra vídeo normal, a ultra angular e a sua câmera de zoom. Caramba, olha isso aqui. Aqui ó, opção grava em 8K. Ele grava em 8K a 24 frames, Full HD ele já grava a 120 frames. Tô gravando aqui, andando. A câmera frontal do Mi 10 Ultra, não é muito cropada viu. Era bem fechada, poderia ser mais angular. Ela deu uma achatada na minha cabeça agora. Não travei a exposição também pra ver como que ela vai lidar com a exposição. Olha cara, contra a luz, meu rosto aceso. Não que o meu rosto aceso seja uma coisa boa né. Aqui tem a parte escura, tem a parte clara. Olha, eu tô rodando e minha cabeça parece que tá achatando, tá vendo? Voltou ao normal. Estranho. Ele tem também um modo de desfoque de fundo. Olha, o modo buquê, tá vendo o fundo desfocado? Não é igual o da Samsung que você vê, essa Samsung não dá essas tremidas que você tá dando. Não sei se o arquivo completo você tá vendo aí, pela tela que eu percebo. Que a câmera frontal, o problema é que essa câmera frontal só grava em Full HD. Não grava em 4K, isso aí é embaçado. Vamos ver mais opções aqui, Slow Motion, Time Lapse, Modo Night. Modo de 48 megapixels, que ele já deixou 48 megapixels cru. Modo vlog, enfim, tem muita coisa. Modo frente e trás, isso aqui é legal. Pra quem faz vlog, uma câmera... Olha que legal isso aqui pra gravar velho. Então você consegue fazer stories aqui, e já vendo lá na frente também, pra ficar trocando ideia. Ou, isso aqui é muito louco velho. E detalhe, você consegue escolher, tipo assim, eu quero eu aqui, e quero mais angular lá na frente, ou quero um zoom lá na frente, ou quero um zoom de 10 lá na frente. Ó, caramba, isso aqui é muito legal velho. Não vou mexer nisso agora, que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Modo macro também, que eu gosto muito, já vamos testar. Vamos ver até onde o modo macro dele vai. Tirei aqui ó. Ó, o modo macro do bichão. Olha cara, a textura é muito boa. Olha isso. Eu to na ultra angular, então a estabilização realmente é muito boa. Vamos dar um zoom aqui ó, pra gente ver ó. Ela vai até 120 ó. 1.4, 5 zoom, vamos alterar ó, já apareceu a opção 120. Então agora, vamos tentar ver as coisas lá na câmera ó. Um zoom de 10, um zoom de 50 né, 30 por 40, ó, já começou a complicar, aqui já lascou. 50 de zoom. É que aqui também não tem tanta luz viu gente, ainda mais lá no fundo. E vamos zoom de 120x. Ela fica incontrolável segurar. A estabilização acaba com a estabilização ó. Eu to deixando ó. Ta vendo? É aproveitável? Eu acho assim, eu já fiz um vídeo sobre o zoom de 100x do Galaxy S20. Tem um vídeo aí pra quem quer saber como funciona esse zoom. Fiz um esquema de sair pra fotografar com ele também, pra quem quiser ver vou deixar aí abaixo. O 120 é legal, chega muito longe. Mas na verdade chegou nos 60, ele pula pro 120 muito rápido, você vê que a distância não é o dobro. Não sei como eles fazem esses cálculos. Mas o 120, ele é bom ali. Ah, ta tendo uma briga lá na casa do chapéu, aconteceu um acidente, ta acontecendo alguma coisa que a gente quer ver. Mete o zoom, você consegue ver a cena. Mas você não depende de uma qualidade, entendeu? Você sabe que vai ficar pixelizado, meio maçarocado ali, entendeu? Vai dar pra ver? Vai? Vai ficar bom? Não, nem um pouco cara. Mas é aquilo, é pra esse tipo de coisa. Entendeu? Pra esse tipo de situação. Mas se você quer qualidade, quero tirar uma foto bacana, tem um instagram legal, quero movimentar alguma rede e tirar umas fotos de longe, de 30 zoom, você vai ter uma foto bacana. Se vocês quiserem, coloca aí embaixo, a gente faz um vídeo só sobre a câmera dele. Como eu disse, como ele não vai ser vendido em território, não sei se vale a pena a gente parar o tempo todo, pra fazer um vídeo especializado nele, entendeu? Tem muitos outros aparelhos aqui que são mais vendidos e a gente gasta o nosso tempo melhor. Só se você der like, dê o like aí, pra eu saber que você interessa, queria ver esse vídeo sobre o zoom, sobre a câmera do Mi 10 Ultra, aí a gente vem com ele. Então é isso cara, o 120 não é aproveitável. Vamos lá, modo Pro, modo Retrato, mais, modo Macro já mostrei. Cara, ele tem muita coisa. Modo Super Lua. Querem um vídeo sobre a Super Lua. Ele tem umas paradas legais demais aqui. Só que aquilo né, só vai funcionar lá fora. Enfim, só pra vocês terem uma prévia aqui do que vocês vão ver. Enfim, coloque aí também. Dudu, a gente quer o vídeo da Super Lua. Cuidado se você falou bisome e você assistiu esse vídeo, você já sabe né? Que você vai se transformar. Tudo que ele tem cara, é muito monstruoso. Coloca aí embaixo se vocês querem mais vídeos e e se inscreva que tipo de vídeo vocês querem sobre ele, beleza? Quem tiver interessado, eu tenho o link aí abaixo. E aqui ó, nessa bolinha, ta vendo? Agora, você ta na tela? Tem a bolinha? Clica nessa bolinha aí, aqui na tela mesmo. Aí ó. Se inscreva no canal galera, compartilha o vídeo aí. E a gente já vai, valeu.